Um casal amigo nosso era pobre, como eu. De repente ficou rico, porque no Brasil acontecia isso. A pessoa dormia pobre, amanhecia rico. Assim, misteriosamente, honestamente. E os meus amigos compraram uma mansão no bairro elegante de Salvador. A minha amiga contratou uma professora de ética. Era tanta ética que ela usava luvas em Salvador. 38 graus e ela de luvas. Eu achava aquilo invejável. Mas como eram muitos dos meus amigos, convidavam-me para jantar na sua casa. E não pode haver nada pior do que jantar na casa de rico. Eu já fui vítima e fiz uma cruz que eu não irei mais nunca. Pois bem, eles convidaram tanto que eu terminei cedendo um dia. Porque já era descortesia negar, negar, negar. Mas antes do jantar, eu, às 18 horas, jantei em casa para o jantar das 21. E já fui mais ou menos preparado. Foi curiosíssimo. Porque quando eu cheguei, havia um recepcionista, um mordomo. E como eu não estava acostumado, olhei para o mordomo e apertei a mão. Primeiro agafe. Ninguém aperta a mão de mordomo. Ele devia ser francês, porque eu fiz... Ué? Eu digo, ai, meu Deus, somos todos irmãos. E aí abracei o mordomo. Ele ficou embaraçado. Não me respondeu o abraço. Abriu a porta e eu entrei. A minha amiga estava com um traje da época. Palácio Pijama. Era uma coisa horrível, mas era elegantérrimo. E eu, coitadinho, estava com a roupa de funcionário público. Entrei direito e desfazer tudo o que eles fizeram. Conselho de Ibrahim Suede, o nosso grande cronista social. Faça o que o dono da casa fizer e você não peca. Então eu fiquei de olho, porque a mesa devia ter 300 talheres, 400 garfos, 200 copos. E eu não sabia por onde começar nem terminar. Mas eu tinha o modelo do meu amigo e dela, que fez um estudo de ética. Mas, muito bem, foi interessante que começou o tal do jantar. E então veio o maître, veio o garçom. E há o velho hábito de não cortar o filé mignon até o fim. Só corta um pedacinho. É uma crueldade. E vem na bandeja, aquela bandeja de prata, com o filé, o molho, madeira. Com isso e com aquilo, eu digo louvado seja Deus. É hoje. Recém saído do orfanato, imagina. Saí do pau da Lima para a nadeira da Barra, em Salvador. Já era um passo de destaque. Mas o garçom não gostou de mim. Falta de afinidade. Ficou distante. Eu peguei o talher com toda a elegância, os dedinhos assim, da cultura inglesa. E comecei a cortar. Mas faca de rico não corta nem manteiga. Quanto mais eu fazia força, menos cortava. E eu fui fazendo força e o garçom foi abaixando. Nossas cabeças bateram. Foi um desastre. Eu aí sorri para ele, disse assim, muito obrigado. E ele saiu e me deu um olhar daquele de geladeira. A verdade é que eu sofri. E mal me servi. E meus amigos risonhos, eu também risonho. Até que terminou o maldito jantar. Quando terminou, veio o mordomo e disse, passemos à sala do café. Eu digo, nossa, para tomar o café tem que mudar de sala. Meus amigos mudaram, eu também mudei. Na maior naturalidade. Lá na mansão põe tudo à mesa. E aquele ensinamento de Cristo que os últimos são os primeiros, é verdade. Os últimos são os primeiros a passar fome. Porque quem se serve logo, pega o melhor e o resto é resto. Mas agora lá ia eu para a sala. Mas antes de chegar à sala, meu amigo disse, Divaldo, eu comprei em Miami Beach. No tempo que se comprava tudo em Miami Beach. Hoje o povo de Miami compra tudo em São Paulo. Na 25 de março e leva para vender em Miami. Então, meu amigo disse, eu comprei esta cadeira anatômica. Uma cadeira do papai. Você quer experimentar? E eu tive a má sorte de ser a cobaia. Aquela cadeira linda. E eu me sentei. Sentei e ela foi abaixando. Os braços me envolveram. Cercaram os meus braços. E daí a pouco eu estava com o joelho quase embaixo do queixo. Com tanto conforto. E pior. Daí a pouco eu senti uma massagem no pulmão direito. E eu sinto cócegas. Cócegas. Se a pessoa aí fizer assim, eu já... E então eu fiquei interessado. Aí o meu amigo perguntou, o que é? Eu disse, nada. E fez cócega no pulmão esquerdo. E eu, nada. Quanto mais eu me interessava, mais a cadeira baixava. E eu fiquei naquela situação horrorosa. Lá veio o garçom com a bandeja de café. E perverso, ao invés de se aproximar, ficou uma certa distância. Eu distendia o braço, mas não alcançava. E ele ria. Eu digo, muito obrigado. Eu não tenho hábito de tomar café depois do almoço. Eu sou café inómano. Mas eu fiquei com tanta ternura pelo garçom. Que se ele caísse, ele desencarnasse, eu não faria nem a prece. Ele então se afastou. E meu amigo me viu tanto na situação embaraçosa. E perguntou, Divaldo, o que é que está acontecendo? Ele disse, pelo amor de Deus, salve-me de tanto conforto. Ele sumbrou meus braços, me arrancou da cadeira. Eu olhei para ela e falei em latim, Vá derreto satanás. Nunca mais. Quando disse, experimente, não, não, muito obrigado. Eu prefiro ficar de pé. Mas pensam que terminou aí? Daí a pouco lá vem o mordomo. Passemos a sala do digestivo. Eu digo, mas digeri o quê? Eu não comi quase nada. Eu prefiro ficar de pé. Obrigado.